WIZARD POR UMA NAÇÃO BILÍNGUE Olá pessoal, alô, 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 tudo bem? Bom, deixa eu apresentar aqui, joga aí. Gente, meu nome é Leonardo Tristão, sou diretor-geral do Airbnb aqui no Brasil. Muito legal voltar a Campus Party. A última vez que eu estive aqui foi em 2008, na primeira edição, ainda lá na Bienal. E é muito legal ver como isso cresceu. E também está falando para vocês, a grande maioria aqui, acho que é metade da minha idade, então eu me sinto também muito inspirado. E você sabe que eu venho trabalhando no mundo de tecnologia há 10 anos. E quando você trabalha no mundo de tecnologia, as pessoas esperam que você saiba tudo sobre tecnologia, tudo sobre inovação. Eu vou dizer para vocês que a dificuldade e os ciclos disruptivos são tão curtos que a grande dificuldade realmente é você estar 100% atualizado sobre isso. Eu tenho a minha tática. Em casa eu tenho dois assessores, dois universitários, meus dois filhos. O Luca tem 17, o Matheus tem 14, que sempre estão me ajudando para entender algumas novas tecnologias, aplicativos, conceitos novos que realmente fazem a gente pensar e repensar conceitos e modelos de negócio. E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um pouco disso, o que a gente está vivendo hoje na indústria de viagens. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho da história do Airbnb, qual é a nossa visão para o futuro e contar alguma coisa sobre o aprendizado ao longo dessa jornada que a gente teve até agora e o que a gente espera para o Brasil. Bom, deixa eu começar então mostrando para vocês um pouco do conceito que está por trás do Airbnb. Espera aí, antes disso eu quero fazer uma enquete aqui. Quem conhece Airbnb? Legal. Quem que já viajou e se hospedou no Airbnb? 40%. Quem é anfitrião? Legal. 5%. Bom, então a grande maioria da plateia conhece o Airbnb e é muito legal porque você já tem um pouco de contexto do que eu vou falar aqui. Então, deixa eu começar mostrando um vídeo para vocês que é um pouco do nosso, do que a gente enxerga do futuro de viagens. Da minha janela eu vejo os primeiros raios de sol e o céu rosado a entardecer. Às vezes ouço crianças brincando e é isso que eu vejo da minha janela. É o que faz com que eu me sinta em casa, me sinta em um lugar de verdade. Eu quero que vocês se sintam em casa aqui também. Eu adoro receber pessoas. O que vocês se sintam em casa? Então, acho que é um pouco isso, né? Como é que a gente resgata as experiências, as experiências pessoais de uma maneira que você se sinta em casa, de uma maneira que você se identifique com o local no qual você está viajando. Quem já se sentiu querendo voltar para casa depois de três ou quatro dias de uma viagem? Fala, puta, queria estar lá em casa, viu? Queria estar dormindo na minha cama. Então, eu acho que o grande conceito que está por trás disso é o senso de pertencimento. Aquele senso que você realmente se identifica que aquele lugar eventualmente poderia ser a sua casa. Aquela experiência que você vivencia naquela cidade é uma experiência única, uma experiência como se você vivesse naquela cidade. É uma experiência local. Bom, por isso que o Airbnb não é apenas uma empresa de tecnologia ou simplesmente uma empresa de viagens. É muito mais do que isso. É um novo conceito. É a nova maneira de se ver e encarar as viagens. É esse senso de pertencimento. Por isso que talvez um dos grandes diferenciais que a gente consegue fomentar é a nossa comunidade. É a comunidade de anfitriões. É a comunidade de hóspedes que se reúnem através de um propósito. Todos os Airbnbs, se você olhar, eles são diferentes uns dos outros. Então, isso também faz a experiência diferenciada. Você não sabe muito bem o que esperar. E você se surpreende com isso. Você se surpreende com essas experiências novas que você consegue ter através do anfitrião. Eu acho que a gente está vivendo numa era eu acho que a nova onda da internet. A primeira onda da internet foi lá atrás onde as coisas foram online. As coisas, as pessoas as empresas colocaram as coisas online. Que foi a Amazon. A Amazon colocou os livros online. Aqui no Brasil, a Netshoes colocou os sapatos online. A segunda onda foi de conectar as coisas. De conectar as pessoas. Facebook conectou as pessoas. LinkedIn conectou as pessoas. E a terceira onda realmente é a onda onde a internet está indo de volta ao mundo real. e a gente fala que a gente está no business de online to offline. E eu vou falar um pouquinho mais quando a gente chegar e falar da economia compartilhada. Mas bem, seja, é uma rede global que você pode escolher e você pode escolher um apartamento para uma noite, um castelo por uma semana ou uma vila por um mês. Alguém de vocês acompanhou aqui essa nevasca que aconteceu em Nova York essa semana? teve uma pessoa que fez um iglu e colocou no Airbnb para as pessoas se hospedarem. Nós temos casa na árvore. Enfim, tudo isso nos dá a oportunidade de viver algo novo, algo transformador. E evidentemente que conecta com essas experiências únicas. e a gente olha hoje e eu vou mostrar alguns números que o fundamental é você ganhar escala com tudo isso. E hoje a gente é uma rede global já em mais de 191 países. É uma comunidade como eu falei de anfitriões e viajantes. Então aqui está o slide que eu falo um pouco da economia compartilhada que na nossa visão é a terceira onda. Ou seja, a internet de novo a internet voltando para o mundo real é onde todo detalhe da experiência importa. Essa experiência começa online muita tecnologia por trás muita informação muitos dados e muita e muito design para deixar essa experiência intuitiva essa experiência muito fácil até todo o processo onde você vai realizar aquela experiência offline. E é interessante que existem várias empresas que estão desenvolvendo e fazendo parte da economia compartilhada. Existe um estudo da PwC que analisa cinco principais segmentos e como esses segmentos vão crescer ao longo até 2025 do ponto de vista de receita do ponto de vista comparado com as empresas tradicionais. Então em 2013 esses cinco segmentos representavam da economia compartilhada 15 bilhões de dólares enquanto a indústria a indústria tradicional desses mesmos segmentos representava mais ou menos 240 bilhões de dólares 15 240 bilhões de dólares até 2025 2025 na verdade vai ser quando esses dois esses dois segmentos essas duas indústrias vão ter praticamente o mesmo faturamento 335 bilhões de dólares segundo os estudos da PwC então vocês podem ver o potencial que tem esse novo conceito e outro dado que é super interessante que é o seguinte pesquisas mostram que a a relação de posse é diferente principalmente para os milênios eu acredito que grande parte de vocês são classificados como milênios e a posse cada vez mais é questionada por várias razões desde fatores econômicos mas questões também de sustentabilidade e o que começa a ganhar cada vez mais relevância é realmente a experiência a experiência que você pode ter com aquele serviço principalmente na indústria de serviço né bom mas deixa eu voltar um pouquinho deixa eu voltar um pouquinho e mostrar para vocês o seguinte para quem conhece eu vou relembrar alguns pontos para quem não conhece eu vou mostrar como que o Airbnb funciona bom primeiro ponto é importante ressaltar que o Airbnb é um marketplace um marketplace que conecta espaços ou seja eu tenho um quarto ou minha casa ou o castelo ou o iglu que foi colocado isso é disponibilizado no Airbnb no marketplace a gente conecta as pessoas interessadas em viajar e se hospedar naquele espaço então evidentemente tem todo um sistema que eu vou mostrar agora por trás então o processo basicamente é o seguinte o hóspede envia uma solicitação de reserva ao ofitreão ou seja o dono do espaço o ofitreão decide se aceita ou não e aí é interessante que é o seguinte entra um ponto importante que é o histórico a reputação né que é a base da economia compartilhada é a base é um pilar super importante do Airbnb então ele pode definir se ele aceita aquele aquele hóspede ou se ele não aceita aquele hóspede baseado em critérios próprios uma vez aceitando o Airbnb recebe o pagamento do anfitrião e só disponibiliza ou seja só paga para o hóspede quando ele tem certeza que o anfitrião que o hóspede está lá ou seja 24 horas depois do check-in isso é inclusive é uma maneira de preservar a segurança daquele pagamento e o anfitrião e o hóspede depois da experiência um avalia o outro tá bom você vê que é um sistema super simples mas por trás disso e esse principalmente esse último ponto é que na minha visão é o que faz você conseguir criar um sistema de confiança entre duas pessoas estranhas como que você cria esse sistema de confiança entre pessoas pessoas que nunca se viram antes entre uma pessoa que vai se hospedar na casa de um estranho ou uma pessoa que vai receber um estranho para se hospedar na casa dela porque os interesses estão alinhados e os interesses estão alinhados no final do dia cada um tem um capital social cada um tem uma reputação cada um tem um histórico e um perfil que diz bom o Leonardo tem essas revisões positivas do histórico que ele lugares que ele se hospedou ou como anfitrião o Leonardo é um excelente anfitrião isso esse sistema de avaliação é super poderoso para que a gente crie esse mecanismo de confiança e de reputação bom ele funciona basicamente assim ninguém pode ver o review do outro a avaliação do outro até que os dois submeteram é uma maneira também da gente garantir que não exista influência de ah se o cara me avaliou legal eu vou avaliá-lo legal também a gente precisa garantir idoneidade e por isso que a gente um só vê a avaliação do outro quando os dois submetem se você não submeter você não vai ver a avaliação da outra parte tá então esse é um sistema super poderoso eu vou dizer como que ele em que momento que ele foi introduzido é no Airbnb são cinco critérios basicamente na avaliação desde o anúncio o espaço ele está realmente fiel a vida ou seja real limpeza contato entre anfitrião e host valor resposta taxa de resposta e aqui gente é onde que os hóspedes se surpreendem com o que os anfitriões conseguem fazer tá então a gente tem vários casos a gente tem um sistema de avaliação que vai até cinco estrelas mas eu digo às vezes o cara merece a sexta estrela porque ele vai o cara chega no apartamento ou na casa tem puta tem uma uma garrafa de champanhe ou uma cerveja cheia de geladeira ou geladeira cheia de cerveja também funciona ou ele vai buscá-lo no aeroporto talvez e é interessante você fazer esse exercício se você é anfitrião como que eu poderia ganhar dez estrelas porque aí você vai para o próximo nível de serviço dez estrelas é puta eu sei que o cara é surfista eu vou no aeroporto buscá-lo levar uma prancha e de lá eu vou levá-lo para surfar será que ele ganha dez estrelas aí? talvez tá bom então esse é um sistema super importante que é a base da reputação e do capital social que funciona na plataforma bom mas como tudo começou né como que o Airbnb hoje que tá presente em 191 países começou vamos contar um pouquinho a história da companhia que eu acho legal que fala um pouco sobre como que a gente pensa bom esses aí são os três fundadores mas a história começa realmente com os dois da ponta o Brian e o Joe eles foram estudar juntos na faculdade de Rhode Island estudaram design e foram muito provocados durante a faculdade assim putz se você é design você pode mudar as coisas se você é design você pode mudar o mundo até então o Brian conta que ele nunca tinha escutado a palavra empreendedorismo e na verdade muitas vezes a diferença entre empreendedorismo e desempregado é só o estado de espírito é só como você encara as coisas mas enfim o Brian e o Joe foram pra São Francisco tentar a vida tentar uma empresa e não tinham a mínima ideia do que fazer a única coisa que o Brian foi pego de surpresa foi Brian chegando lá Brian a sua parte do aluguel é mil dólares é mil e duzentos dólares e ele tinha mil dólares no banco ou seja um problema cara como que eu vou me sustentar aqui se eu não tenho grana pra pagar o aluguel legal o Joe né é bom assim que começou esse era o apartamento através desse problema eles falaram cara vamos pensar em montar alguma coisa pesquisando eles entenderam que tinha uma conferência internacional de design vindo pra São Francisco e vendo esse site vendo o site da conferência eles entenderam que cara todos os hotéis estão absolutamente lotados vamos montar um bed and breakfast pra hospedar essas pessoas legal mas não tinha cama no apartamento como que eu vou montar um bed and breakfast sem cama aí o Joe falou não eu tenho três camas infláveis então vamos montar um air bed and breakfast e daí vocês começam a entender da onde vem o nome né então vamos montar um air bed and breakfast tá então eles fizeram esse site anunciando e dando as boas-vindas para os participantes da conferência de design que ia acontecer em São Francisco e três guerreiros que são esses caras aqui se hospedaram e aquilo mudou simplesmente a história de muitas pessoas inclusive a minha de vocês porque eles entenderam que quando você faz amizade geralmente você demora alguns anos para identificar algo em comum entre as pessoas aí você fixa uma amizade com uma outra pessoa mas por que essas pessoas estavam na casa deles um conceito totalmente novo isso condensou em poucos dias uma série de experiências que ali eles conseguiram entender que tinha uma ideia maior que tinha um potencial maior a ser explorado mesmo porque uma das pessoas que se hospedou lá mudou de vida mudou de carreira devido a essa experiência o outro o Amol do centro e ficou tão empolgado tão conectado com eles que convidou eles para ir para o casamento deles na Índia então vocês entendem que através de um problema e de uma necessidade algo foi criado e a ideia principal bom aí como que chegou o Nate né o Nate que é esse cara aqui do meio posso esquecer do Nate é o meu chefe o Nate eles entenderam que eles precisavam de um engenheiro de software um cara muito um cara que pudesse realmente levar isso para o próximo nível e o Joe tinha estudado com o Nate tinha morado com o Nate o Nate foi fazer engenharia de software em Harvard então convidaram o Nate o Nate chegou e eles fizeram daí eles fizeram o conceito do Airbnb que o grande propósito é o seguinte imagina se a gente pudesse de uma maneira simples fazer com as pessoas pudessem reservar um quarto ou apartamento ou espaço de outras pessoas como se reservam quartos de hotel então esse foi o que norteou a criação do Air Bed and Breakfast depois suprimeu e virou o Airbnb então aí começou a empresa Airbnb tá bom mas tem um outro lado também né gente nem tudo são flores e eu quero dividir aqui com vocês algo que muitos de nós já viveu muitos de vocês vão viver que é as dificuldades dos ensinamentos e o que você realmente aperfeiçoa quando você está nessa jornada tá bom eu coloquei aqui cinco pontos dessa jornada que eu quero descrever pra vocês primeira fase é aperfeiçoar a ideia e adaptar o mercado bom Airbnb foi lançado três vezes tá na primeira vez foi em São Francisco tiveram três hóspedes foram os três que vocês viram na segunda vez ninguém notou ninguém se hospedou e na terceira vez eles lançaram na numa num evento numa conferência de inovação que acontece em Austin no Texas no South by Southwest vocês devem conhecer que hoje é bem bem conhecida então eles foram eles eles conseguiram motivar anfitriões em Austin pra receber as pessoas que estavam indo pra conferência mas era proibido as pessoas ficarem em camas reais apenas em colchões de ar porque dada a experiência de São Francisco então os anfitriões tinham que meio que comprar as camas de ar pra receber as pessoas que iriam hospedar nas suas casas e só podia e o site só funcionava quando tinha uma conferência então esses dois pontos que interessantes que a conferência de Austin mudou um pouco a história por quê? porque vários várias pessoas vários viajantes perguntaram pô mas eu quero ir pra Londres mas não é durante uma conferência eu quero me hospedar no Airbnb em Londres fora da conferência puta é verdade tem uma oportunidade aí aí outros não eu não quero dormir em cama de ar eu quero dormir em cama real essa é outra e aí o terceiro ponto importante foi essa questão de pagamentos como que eu faço pagamento eu pago pra quem não tinha um sistema de pagamentos pronto então foi nesse momento que eles pensaram puta a gente precisa primeiro garantir que toda pessoa na plataforma tem um perfil e em cima desse perfil a gente vai criar um sistema de avaliação um sistema de reputação então o que que foi interessante aqui eles conseguiram rapidamente adaptar pra demanda de mercado evoluir o conceito do produto e inovar que eles criaram esse sistema de avaliação que hoje é basicamente o core da companhia o segundo o segundo desafio que na verdade eu chamo de network que é o que é feito em rede é ouve galinha eu preciso trazer novos anfitriões eu preciso trazer novos hóspedes eu preciso de novos clientes pra plataforma como que eu faço bom não tinham dinheiro ninguém tinha dinheiro naquela época eles já estavam com mais de 30 mil dólares de débito no cartão de crédito e eles identificaram o seguinte bom é tá vindo uma próxima conferência uma confer oi oi alô tão me ouvindo então a maior conferência do ano iria acontecer em 2008 aí em Denver a conferência nacional do partido democrata 80 mil pessoas só tinham 27 mil leitos de hotel caramba 80 pra 27 vai ser vai explodir esse negócio eu vou vamos entrar em contato com as grandes redes de televisão pra gente conseguir né alguma exposição na mídia porque isso vai ajudar a gente a atrair novas pessoas cara ninguém deu bola você tá louco você acha que as pessoas realmente vão querer se hospedar na casa de estranhos ah não então vamos pra mídia local não deram importância não deram importância aí eles conseguiram que alguns blogueiros divulgassem o que eles estavam fazendo e ali ganhou visibilidade nacional e eles entenderam naquele momento que inovar e ganhar espaço na mídia era fundamental pro crescimento onde você não tem recursos financeiros é o outro ponto que tem a ver também com o conceito que a gente tem hoje que é o seguinte é muito melhor você ter 100 clientes que amam a tua empresa ao invés de mil que ah ok e esse é esse foi o travel inicial e na verdade é uma coisa que a gente tenta fazer até hoje por quê porque o efeito orgânico o efeito do boca a boca é o que vai realmente fazer você ganhar através da lealdade dessas 100 pessoas novos usuários então isso foi um pouco o que aconteceu tá o terceiro ponto foi o seguinte bom já tinha um débito danado como que eu vou ganhar mais recursos pra continuar a expansão da empresa bom aí eles tiveram a brilhante ideia é o seguinte bom ainda inspirados pela conferência pela eleição americana vamos fazer caixa de cereal personalizada pros dois candidatos a presidência dos Estados Unidos e aí foram que eles alguém teve a ideia de vamos ganhar um fornecedor conseguiram um fornecedor pra dar mil caixas eles montaram colocaram o cereal uma a uma na casa na casa uma das mil caixas e aí eles conseguiram 30 mil dólares mas o ponto é será que você vai conseguir escalar colocando cereal numa caixa personalizada não muito então daí foi o que eles entenderam que foi logo no final de novembro tão quebrado de novo quebrado beleza totalmente quebrada não sabiam o que fazer até que alguém falou pô tem essa aceleradora aqui uma aceleradora em São Francisco chamada Y Combinator e eles acho que eles podem ajudar e eu acho que aí na verdade foi o grande alguns aprendizados importantes que eles conseguiram ter um pouco mais de estrutura foco e acho que foco e atenção aos detalhes o Brian o Brian conta que eles ficavam eles tinham uma rotina que das oito da manhã a meia noite todos os dias durante três quatro meses aperfeiçoando o produto aperfeiçoando o produto e ter o resultado e aí também foi um ponto importante que foi você ter mais visibilidade e ter um planejamento além de duas semanas onde você quer chegar e sair um pouco daquela decisões baseadas em intuição e olhar dados já tinham dados relevantes todo mundo fala do Big Data dados relevantes para você realmente começar a tomar decisões focadas em dados e uma das coisas que eles perceberam foi todos os anúncios com fotos legais tinham melhor resposta tinha uma maior taxa de ocupação e aí eles ficavam voando para Nova York porque principalmente esses anúncios estavam em Nova York fazendo reuniões com os anfitriões para se conseguirem entender um pouco mais a dinâmica por trás dessa vida da experiência que a gente chama de meetups e ali eles tomaram a decisão que eles iam fotografar todas as casas todos os anúncios porque aquilo ia dar uma baseada em dados aquilo ia dar um diferencial para o produto e fizeram foram para Nova York fotografaram todo mundo uma câmera emprestada e aí eles conseguiram escalar o Airbnb e eu acho que o último ponto para deixar para vocês aqui é competição e expansão muitas vezes você precisa de um competidor feroz para te tirar da zona de conforto e aumentar a velocidade que você toma as decisões e nesse caso apareceu um competidor feroz na Europa o fundador do Groupon copiou o conceito do Airbnb copiou e fez um clone do Airbnb com muito mais recursos com muito mais pessoas fizeram uma contratação absurda e quando você pensa no mercado de turismo você não consegue sobreviver se você não tem o mercado europeu então ali que foi decidir uma expansão internacional da companhia e foi feita essa expansão internacional e eles conseguiram através de um produto diferenciado e da comunidade anular o competidor e realmente aí a gente o Airbnb conseguiu a trajetória que fez a empresa de sucesso que já de sucesso que é hoje então isso tudo também moldou um pouco os valores que a gente tem hoje na companhia que eu vou rapidamente dividir com vocês hoje a gente um dos valores é seja um empreendedor cereal com C eu acho que isso aí vem um pouco da brincadeira das caixinhas de cereal lá atrás que foi um ponto importante na história da companhia as pessoas criativas abraçar a escassez eu acho que isso aí gera criatividade quando você não tem muito recurso gera criatividade seja um anfitrião acho que um anfitrião não apenas você hospedar as pessoas mas seja uma pessoa colaborativa que antecipa as necessidades eu acho que o fato da foto em Nova York foi muito isso bom ouvinte abraça as aventuras flexível acho que no mundo de tecnologia a pessoa tem que ser muito adaptável as mudanças acontecem muito rápidas simplificar priorizar ter foco o que é mais importante o mais importante muitas vezes você falar não e ter que garantir que você tem aquele foco aquilo vai te dar o diferencial competitivo todos os cenários são importantes ou seja capacidade de entender de uma maneira holística prestar atenção nos detalhes ter realmente um produto de qualidade faz a diferença e champion the mission que eu não nem traduzi porque é basicamente como que você realmente se relaciona com a missão da companhia ser um apaixonado ser um apaixonado pela pela comunidade do Airbnb e fazer isso crescer então basicamente esses são os core values muito em fruto desse aprendizado que eu mostrei ao longo dessa jornada bom vamos falar então do momento atual quero mostrar para vocês um pouco do crescimento da companhia em 2009 basicamente Estados Unidos começou em São Francisco depois para Nova York expandiu para outras cidades em 2010 foi quando teve a principal expansão da Europa 2011 2012 2013 2014 e vocês podem ver que hoje o Airbnb tem basicamente 2 milhões de acomodações em todo o mundo 34 mil cidades já tem você pode se hospedar no Airbnb em mais de 191 países então realmente a gente conseguiu uma escala global aquela visão dos 3 lá atrás que finalmente se concretizou e se a gente pensar o número total de viajantes até agora a gente chegou a 70 milhões então é um número expressivo você vê a curva de escala de crescimento é algo que as pessoas realmente se identificam as pessoas se identificam com a experiência que elas conseguem através da plataforma deixa eu falar um pouquinho de Brasil acho que o Brasil é talvez um dos povos mais anfitriões o povo mais anfitrião que existe e quando você combina isso com a capacidade de inovação do brasileiro de empreender e as características do nosso país tudo isso é um ingrediente perfeito para isso continuar o crescimento que isso tem aqui então a gente olha hoje nós temos mais de 60 mil anúncios em todos os estados do Brasil tem um número de crescimento de quase 50% em número de acomodações na verdade esse número está acelerado agora acho que a crise econômica está ajudando dos dois lados tanto daquela pessoa que quer empreender quer ter um recurso extra vai colocar aquele espaço no Airbnb isso está acontecendo e o crescimento também de brasileiros que utilizam a plataforma durante a Copa do Mundo gente de todas as reservas que tiveram no Brasil só 6% delas eram de brasileiros agora mais de 50% de todas as reservas no Brasil são de brasileiros durante as Olimpíadas a nossa expectativa que isso continue aumentando o brasileiro descobriu o Airbnb acho que vocês são uma prova disso então você tem um crescimento de mais de 3 dígitos de números brasileiros durante o Réveillon esse ano o crescimento foi 3 vezes um crescimento muito interessante então esse ano vai ser um ano muito importante para o Brasil a gente quer ser protagonista nos Jogos Olímpicos esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro tudo que essas bolinhas meio verde e azul são anúncios no Rio de Janeiro Rio de Janeiro hoje é uma das principais cidades do mundo para o Airbnb do ponto de vista de número de anúncios passando mais de 20 mil anúncios do Rio e quando você olha as bolinhas vermelhas o que são as bolinhas vermelhas? são hotéis qual o meu ponto aqui? que você consegue o Airbnb consegue criar um impacto em toda a cidade nós temos reservas para as Olimpíadas em bairros que não tem hotel Marechal Hermes quem conhece o Rio de Janeiro bom sucesso perto lá de Deodoro que vai ter competições e a gente consegue gerar impacto para o mercado local o cara se hospeda lá ele vai tomar ele vai na padaria ele vai tomar cerveja no boteco ali da esquina então ele consegue movimentar a economia local então 2016 vai ser um ano importante de novo para o Brasil e vai ser um ano importante para o Airbnb porque a gente realmente vai ser protagonista nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e a gente trabalha muito com a comunidade de anfitriões em educação porque muita gente não sabe o que é ser um anfitrião ah eu vou colocar o meu espaço mas o que é ser anfitrião? o que é receber as pessoas? então tem todo um programa tem muito material se alguém aqui que é anfitrião quer se tornar anfitrião tem muito material para educar e aumentar um pouco o conhecimento o que que faz o que que faz a diferença quando você hospeda uma pessoa na sua casa tá quero contar duas histórias super interessantes aqui de anfitriões brasileiros que o Airbnb mudou e transformou suas vidas então a Isabel Isabel é uma anfitriã no Rio infelizmente ela perdeu uma filha alguns anos atrás e e ela falou puta como que eu vou sair dessa não tinha ânimo pra nada até que ela descobriu o Airbnb e ela começou a ser anfitriã pra ter troca de experiência com outras pessoas ela começou a receber gente do mundo inteiro de todas as partes do Brasil e isso fez com que ela se tornasse de novo uma pessoa cheia de vida uma pessoa sensacional e a gente gosta de dividir essa história porque é uma história super bacana e outro claro que a gente é também santo casamenteiro né gente a gente consegue aí juntar casais então foi o caso do do Ernie e da Eve são pessoas que se conheceram um se hospedou na casa do outro e aí através disso eles começaram uma uma jornada dois aí tá bom eu quero mostrar um pouquinho agora só pra encerrar um vídeo que mostra um pouco alguns anfitriões aqui no Brasil e como que a gente quer participar nas Olimpíadas de 2016 vamos lá meu nome é Ana esse é Alexandre meu marido a gente divide esse projeto de vida juntos o que a gente tem é a nossa casa como ela é de verdade aberta pra quem quiser compartilhar com a gente hoje meu nome é Daniel eu vivo aqui em Santa Teresa uma coisa que sempre queríamos desde o começo era essa filhinha de casa eu cresci com amigos vindo e ficando em casa e eu sempre gostei falar com as pessoas e contar-lhes o que é viver aqui ser brasileira ou viver em Rio meu nome é Mônica eu sou de Rio de Janeiro e eu vivo com a gente em Rio desde 2012 e eu só pensava que seria uma boa maneira de conhecer pessoas especialmente pessoas de outros países que é muito legal e quando meus viremos nós damos hugos e nós damos damos o país damos 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 E eu acho que esse primeiro toque humano, para mim, é o mais importante. Ali, olha. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu gostaria de saber, você falou que o mercado europeu foi muito importante para o crescimento do Airbnb. A minha dúvida é, como é que foi feita a divulgação lá? Foi tudo via online também? Ou eles chegaram lá, se estabeleceram, fizeram uma proposta? Como é que foi que eles conseguiram ganhar esse mercado europeu, que, pelo que pareça, é um mercado bem concorrido e difícil, já bem estruturado? Excelente ponto. Eu acho que, na verdade, o Airbnb já tinha organicamente anfitriões e hóspedes na Europa. O que eles fizeram foi muito, a gente chama de meetups, encontro, encontro com os anfitriões, para realmente entender características diferentes do europeu, ajustar produto, fazer divulgação, fazer treinamento, fazer grupo, desenvolver a comunidade, porque, de novo, o Airbnb, no final do dia, é uma comunidade. Então, desenvolver essa comunidade foi super importante. E também teve a ampliação de times. Então, foi colocado pessoas do Airbnb nos principais países da Europa para ajudar a fazer isso acontecer, pessoas dos próprios países. São três perguntas em um. Uma é comumente falado que, hoje em dia, o Airbnb vale mais que, sei lá, um Hilton, uma cadeia de Hilton, Holiday Inn. Isso é verdade? Que o valor de mercado hoje vale mais que algumas cadeias de hotéis. Isso faz valer? Em termos de valor de mercado? Olha, são notícias baseadas no valor de investimento que fazem na companhia, se especulam o valor de mercado. Então, se especulam o valor de mercado de 40 bi, então é daí que vem o teu ponto. Mas é, então é a realidade. Teoricamente, hoje a empresa não está à venda, quer dizer, não estaria hoje, ou existe a possibilidade de uma empresa, é uma empresa que vai eventualmente abrir capital? Olha, é difícil a gente comentar, né? Inclusive, confirmar qualquer valor de mercado, porque isso, de novo, é baseado em nossas soldadas de investimento. Mas o que eu acho que isso mostra é que a empresa tem uma proposta de valor, a empresa está criando valor para a sociedade, ela está, evidentemente, transformando a maneira que as pessoas encaram viagem, se hospedam. Então, eu acho que isso daí mostra que a empresa está realmente no caminho certo para criar valor. E tem uma época que no estado de Nova York era proibido o MBB, não foi? Ou nunca foi efetivada essa proibição? Não, eu acho que cada cidade tem legislação específica, a gente trabalha muito próximo com as cidades para entender o ambiente das cidades. Não é proibido o Airbnb em Nova York, tá? Mas, de novo, cada cidade tem uma especificidade de legislação que a gente trabalha com as autoridades locais. E para fechar, uma coisa que eu pensei, eu tenho muitos amigos que têm interesse em alugar apartamento, mas a maior dificuldade deles é que eles estejam disponíveis para a hora do check-in e do check-out. Você acha que tem um espaço aí para alguém que seja um check-in, alguém que abra uma área de check-in, check-in-nator, de tabajar assim, dizendo? Bom, o que a gente fala é, você sempre, para fazer o check-in, se você não está disponível, tente uma pessoa da sua confiança, porque o check-in é super importante, né? Imagina o seguinte, você chegou de viagem, está cansado, a coisa que você quer é o seguinte, chegou no lugar, abriu a porta, a pessoa está lá, ou alguém está lá para te receber, né? Então, a gente recomenda que as pessoas façam, tomem bastante, prestem bastante atenção com o momento do check-in, e aí você tem uma pessoa de confiança para fazer o check-in. Olá, boa tarde, meu nome é Litiane, e a minha pergunta é a seguinte, lá atrás, no começo, você falou que eles tentaram duas vezes, tiveram uma experiência, um aprendizado, e na terceira vez, depois, eles foram para uma aceleradora. No momento que eles foram para essa aceleradora, eles já tinham um aporte, um investimento inicial, um seed, ou eles foram com as dívidas, com a cara e a coragem? Lá que eles conseguiram o seed, foram com a cara e a coragem. Quando apareceu um concorrente para a Airbnb na Europa, que tinha investidor e vários funcionários, o que ele fez para a Airbnb para superar, quais foram os diferenciais, e por que hoje a gente não conhece esse concorrente? A Airbnb é praticamente unânime. Bom, algumas coisas por trás disso. Primeiro que, esse concorrente se ofereceu para a Airbnb comprar. Foram dois irmãos que foram os fundadores do Groupon. O Groupon, para quem conhece, foi talvez a empresa que teve uma geração de receita mais rápida da história, em pouco tempo eles conseguiram chegar a um bilhão de dólares. Mas, e aí, os fundadores pegaram muitos conselhos de várias pessoas o que fazer. E alguns conselhos, por exemplo, um conselho do Mark Zuckerberg, do Facebook, foi não façam aquisição, porque o seu produto é melhor, e sempre quando você tem um produto melhor, você vence. E, além disso, eles entenderam que eles tinham algo muito forte, que era o senso de comunidade. Então, com o produto melhor e o senso de comunidade, você vai conseguir neutralizar esse competidor. Então, foi essa expansão que eu respondi a primeira pergunta, de agilidade da companhia para responder, colocar o mercado europeu como foco, fazer contratação de pessoas que pudessem ajudar a estratégia, entender o mercado local, fazer bastante meetups, encontros com o anfitrião. Mas, no fim do dia, o que prevaleceu realmente foi o melhor produto e a comunidade. Leonardo, eu queria te perguntar, recentemente, houveram algumas situações com outros tipos de serviços, você está aqui, o Uber, enfim, com uma resistência muito grande por parte de taxistas, enfim, não só no Brasil, em diversos lugares do mundo. Como é que foi a resistência ao Airbnb por parte dos hotéis, cadeias de hotéis, se existiu ou não existiu, quão grande foi? Tá. Bom, todo modelo de negócio novo gera... quebra o status quo, né? Você começa a entrar em territórios antes muito bem estabelecidos. Então, cada empresa, para cada empresa da economia compartilhada, ela tem muita especificidade. Então, para o Uber e o Airbnb, são setores diferentes. Então, cada um dos setores, você tem questões muito específicas, legislação específica, até mesmo a dinâmica daquele setor muito específica. E, evidentemente, que os meios tradicionais, os hotéis, eles têm diferentes níveis, né? Resistência, lobby e tentam frear um pouco o crescimento da companhia. Isso dependendo da... Isso varia de cidade para cidade. Mas é isso. Eu acho que toda empresa nova que desafia o status quo está sujeito à resistência do incumbent, vamos dizer assim. Então, isso acontece. Primeiro, parabéns aí pela sua fala. E a minha dúvida é a seguinte, é meio parecido com o que ele falou. Se não configura sublocação, né? Porque a pessoa pode alugar um lugar e ela realugar para outro se não teve nenhum problema desse tipo, assim. Isso é interpretado como serviço de sublocação. Tá. Bom, aqui no Brasil, a gente está numa situação bastante interessante, porque o Airbnb, ele está amparado pela lei do inquilinato. Até o próprio ministro do turismo disse que o Airbnb não se enquadra na lei de turismo. A gente não tem como avaliar se a pessoa está sublocando ou não. a gente não pode ser... O importante para a gente é se o anfitrião está prevendo um bom serviço. Um serviço realmente no qual a gente faz sentido ele estar na plataforma. Eu acho que isso aí é uma questão mais ampla de um relacionamento direto com o proprietário do imóvel. Paulo. Aqui, ó. Opa. Boa tarde. Eu queria saber quais são os planos do Airbnb com aplicativos de... De economia compartilhada por esse Gloober, se tem alguma integração ou coisa de promoção de juntar esses tipos de aplicativos, já que, no fim, eles trabalham mais ou menos na minha mesma linha de pensamento. Qual que é o teu nome? Rafael. Rafael. Rafael, nada que eu tenha para comentar sobre isso. Eu acho que é um ponto... Nada que... Não faça sentido fazer ou nada que faça sentido fazer. Eu acho que cada empresa está numa indústria diferente, com especialidade diferente. Se fizer sentido no dia algum tipo de parceria com qualquer outra, qualquer empresa que agregue valor para o consumidor final, pode ser que faça sentido. Alô. Oi. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rafael e eu já quis trabalhar também com relacionamento entre estranhos. E, como você mesmo disse, nem tudo são flores. E aí, é a primeira vez que eu escuto sobre o Airbnb, que foi hoje. Eu gostei muito da ideia, mas eu queria entender um pouquinho mais a parte de segurança. Como é que funciona para você se tornar um anfitrião ou como é que funciona para você poder se hospedar em uma casa para evitar qualquer problema mais grave. e se já aconteceu algum tipo como essa empresa já foi para uma escala global, se já aconteceu um caso mais grave, um conflito que seja mais relevante, às vezes, de uma própria violência, o que eles fizeram para evitar e para amenizar todas essas críticas dessa minoria que não condiz com a realidade, com os valores da empresa? Legal, boa pergunta. Existe, bom, primeiro, o sistema de reputação é um sistema de avaliação, um sistema super importante, porque aí você começa a criar realmente a reputação de cada uma das pessoas na plataforma. Então, isso existe. Agora, existe uma equipe toda dedicada para trabalhar para antecipar problemas, inclusive, tentando entender possíveis suspeitos na plataforma, então, existe isso também. E também existe uma equipe para dar suporte a qualquer tipo de resolução de problema. Você viu que a gente já hospedou mais de 70 milhões de pessoas. Claro que já houveram alguns incidentes, mas se você pega pelo universo dos 70 milhões, isso é muito baixo. Quando existe algum incidente, a gente tem uma equipe que dá suporte. A gente inovou um tempo atrás, onde a gente ofereceu para cada anfitrião um seguro de um milhão de dólares. Então, se você tem a sua casa no Airbnb, aqui no Brasil, você tem um seguro que cobre damages ou, enfim, danos em até um milhão de dólares, quatro milhões de reais. Então, é um pouco que a companhia está tentando realmente garantir que as pessoas se sentam seguras e é uma comunidade de seguro. Boa tarde, Rafael, meu nome. eu gostaria de saber como que o Airbnb cuida do Estado na estratégia deles. Fazendo um paralelo com o Uber, a gente teve, pode acompanhar muitas brigas de áreas relacionadas, os taxistas que estão perdendo o mercado e que dominaram durante muito tempo e querendo falar com a Prefeitura, querendo falar com o Estado para mexer as regras com os interesses deles. Como que o Airbnb também, que é de uma economia colaborativa, ele se preocupa, ele está preparado com o papel do Estado? Porque se o Estado trocar uma regra, algum critério, vocês podem ter um dano grande ou não? Legal. Primeiro que todo modelo de negócio novo gera insegurança. Eles falam perto, sim. Tem que falar alto e falar perto. Qual a mão? Oi? Alguém estava falando. O Airbnb e a parte da nossa estratégia ter um diálogo proativo com as autoridades. Esse diálogo proativo tem um papel muito forte em esclarecer o impacto que aquele modelo de negócio tem. Porque muitas vezes você tem em uma primeira análise uma interpretação, mas quando você realmente consegue entender a fundo o impacto positivo que aquilo tem pro consumidor, pra sociedade, na geração de valor, no direito de livre escolha, etc. Isso merece muito diálogo. Então, isso é parte da estratégia da companhia, ter esse diálogo pra que a gente consiga fazer algo que faça sentido no caminho da inovação, no caminho da livre escolha, no caminho pra fomentar que novos modelos surjam e que você dê um recado importante pra sociedade. Isso é o que a gente também está fazendo aqui no Brasil e a gente acredita que isso vai, e a gente acredita uma resposta positiva do governo brasileiro em relação a isso. Deu? Gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.